Música A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O mundo é uma ilusão de Deus. Ainda não há vontade de Deus. Se eu não nos daria hoje, quem nos dão de Deus, é a sua vida. A nossa vida que nos deixe de Deus. A nossa vida que nos dão de Deus. A nossa vida que nos dão. Na verdade, no grande o que é que nos dão, o que se não derra, ele tenha um prazer que nos dão de Deus. Ele tenha um prazer, E os irmãos, que a gente se liga, que a gente tem o tempo enorme a ficar com Deus, e um dia que muito forte é de todos nós e de todos nós. Ah, a gente tem que falar que não é, que a gente sempre quer ir. e a escolha no Brasil que possa ser livre para o Brasil. Eu sei que vocês estão fazendo esse almoço. Nós estamos fazendo esse almoço do Brasil porque vocês estão fazendo essa ALGUA. Estamos fazendo o Ukur. O que vocês estão fazendo é o nosso Kubo das Sardar. E formos adorados no Brasil que vocês estão fazendo o Brasil que nós somos. e depois contá-lo de pessoas e não nos apresentou maiores, não nos contá-los, hoje o irmão da gente quer ouvir o pai contra eles, o irmão da Żyreza, o irmão da família, ainda o irmão do nosso prédio na cidade do Brasil e ainda estamos vendo as mãos do opinião e vocês estão vendo as mãos do governo, e eu estou vendo as mãos do governo, até o tempo a palavra para o questionar.